Custadora, aí o governo já tá maquinando a maldade com o servidor público, que ano que vem não tem mais nada pra ele fazer. Você já viu como é que é legal a matemática que esse pessoal usa aí? O orçamento anual, o índice de aumento dele é exorbitante. O nosso companheiro Giovanni teve um dia aqui, colocou até os números, ele é bom nesse trem, colocou os números direitinho, de 2000, não sei se foi de 2001 até agora. Foi 300%, quase 300% que subiu o orçamento. Imagina se o salário do servidor tivesse acompanhado isso, hein? Nós tínhamos o que fazer aqui na segunda-feira, viu, meu amigo? Pois é, o Delfino, deixa eu te falar, outro dia eu estive aí numa reunião de uma associação aí, e foi me falado assim, eles falaram conosco que daqui uns dias vai normalizar essa questão do PSF, que vai ter os médicos. Olha, tem 50% dos PSFs abertos com médicos, com a equipe completa do PSF. Então eu não sei onde que eles vão arrumar saúde referência nacional, né, com o PSF faltando médicos, você sabe o que é que chama... Você lembra do esquema da... você falando do PSF, que é de uma coisa puxa a outra. O esquema que estava fechando as farmácias por falta de farmacêutica... Está fechando, já fechou, não está fechando. As farmácias do PSF. Já fechou. Agora eu acho estranho, sabe, Delfino? É isso tudo acontecer... Cadê a saúde referência nacional? Se você fecha farmácia por falta de farmacêutica. Então, e o que me chama atenção, isso tudo acontece, é devido à omissão, à omissão dos vereadores de Itabira. Aqui tem vereador... Também tem vereador? Parece que pelo menos estão lá na Câmara. Agora, você sabe o que me chama atenção? Tem um vereador que foi eleito como vereador da saúde em Itabira. Aí o governo mandou... A saúde dele aí. É na hora, Delfino, que o governo... Da saúde dele, da família dele. Na hora que o governo... Ele deve consultar em Melhorzão. É, na hora... Não, o próprio... Sabe o que chama atenção? Na hora que o governo mandou o projeto de lei lá, para cortar benefício de saúde de família, foi o primeiro a votar contra, para tirar o salário dos caras. É picareta demais o sujeito, né, meu? Então, aqui, olha. Os vereadores, nós que brincam de ser vereadores. Eles são uns artistazinhos ali, sabe, Delfino? Os atores. Porque não dá para o cara falar um negócio desse e ter o apoio maciço que esse governo tem da Câmara. Agora, o Delfino, esse ano me parece que os royalties que o Itabira vai receber, quase 50 milhões de reais. E você sabia que o royalties, a verba é dirigida, ele tem que ser gasto em investimento. Ele não pode ser gasto com fonte de pagamento, ele não pode ser gasto com mais nenhum tipo de despesa da prefeitura. É um bom dinheiro, né? Agora, você pega 50 milhões de reais, que foi esse ano. Eu faço um desafio para os vereadores. Pegar os sete últimos anos que a prefeitura recebeu em royalties da Vale do Rio Doce. E, olha, eu sou capaz de apostar, fazendo uma conta grosso modo aqui, ultrapassa os 200 milhões de reais em royalties. E pega as obras que esse governo fez aí. Onde é que ele enfiou mais de 200 milhões de reais, que é para ser feito em investimento. Não, que tristeza, gente, igual vocês estão falando aqui, voltando ao tema saúde, é você fechar a farmácia do PSF. É, porque eu estou falando que tem tudo a ver, né, Delfino? É, ué. Você fechar uma farmácia de PSF, porque não tem farmacêutico. Farmacêutico, vereador vai juntar aquele banda na Câmara para votar, para tirar salário de enfermagem, de auxiliar isso. Pessoal da saúde. Pessoal da saúde. Então, aqui... Como é que você vai conseguir fazer uma saúde referência nacional? Cortando salário do trabalhador, fechando farmácia, porque não tem farmacêutico, trabalhador da saúde, inclusive. Como é que você vai conseguir? onde os postos de PSF, faltando estrutura física, porque é lavatório de consultórios caindo, igual que é a questão da policlínica, aqui é a questão dos reagentes químicos lá, o laboratório lá, todo vazando, não tem bojo nas pias. Como é que você faz, meu amigo? Não, mas Itabir, a cidade parece que é brincadeira. Aqui é do faz de conta. Aqui é do faz de conta. Além do trabalhador ter, assim, tão penalizado, ainda costuma aparecer um chefinho ainda para ficar ameaçando o trabalhador, igual teve aqui as reclamações da policlínica também, parece um chefinho, ninguém sabe de onde, para poder sacanear mais ainda com o trabalhador. Então, cara, fica difícil fazer saúde referência nacional. É, Delfino, nós estamos falando de referência, esse que eu lembrei dele, porque o slogan que ele usou foi esse, né, é 45, não sei o que, que é lá a referência nacional, o vereador da saúde. Aí, qual que é a função dos vereadores? Ele não deve saber disso nem o que acontece, hein, não. É, é fiscalizar onde está sendo gasto o dinheiro. Agora, você pode ver, esses vereadores nunca foram em uma escola dessas, igual no Barreiro mesmo. O Giovanni já falou aqui, o professor Giovanni, que aquela escola, se ligar dois, três aparelhos de uma vez, cai a energia. E o telhado lá, meu chapo, tem mais cupim no forro lá do que madeira. Então, aqui se gasta-se dinheiro, as pessoas aprovam lá um projeto de lei para gastar um milhão e quinhentos, igual eu vi, um milhão e quinhentos aprovaram para gastar a escola no ano passado. Eles não foram lá saber se foi reformada a escola, não foi lá. Porque, aliás, tem uma escola aqui em Davi, que todo ano elas gastam esse de valor nela. E todo ano ela cai. Todo ano, a escola Zé Gomes Vieira, todo ano aquela escola cai. É complicado. Eu acho legal o vereador, às vezes, falar isso, que ele é representante disso ou daquilo e tal e tal. Mas sabe como é que o cara fala isso, Zé? Ele fala isso num gabinetezinho gostoso, com ar-condicionado ali na Câmara Municipal, dando entrevista para a jornalista, para a repórter. Não, porque se assim, se assado, o que eu vou fazer vai acontecer. Mas ele não sai daquele arzinho, condicionar aquela lagrinha mineral geladinha ali de lá, do suquinho. Ele não sai dali, não, meu. Pois é, o Delfino. Se ele andasse e visse realmente a situação das escolas, dos PSFs, então ele não abria a boca para ficar falando essas patacadas ali, não. Eu sei disso. Agora, eu nunca vi gostar de aparecer com esses vereadores nossos. Outro dia, eu lembrando, eu estava na Câmara, e um repórter me chamou atenção para isso. Porque ele falou comigo, Zé da Penho, o que aconteceu com o servidor? A gente está batendo palma até para inversão de pauta. Com o secretário ali, o inversão de pauta lá. O servidor aplaudiu o cara de pé, velho. Agora, não, agora eu achei, eu falei, não, mas aqui lá, aliás, dicas de passagem, eu quero parabenizar, assim, de viva a voz aqui, um jornal que fez uma matéria isenta sobre aquilo de Ades Tabira, soltou uma matéria, foi de uma isenção e fez uma leitura do que aconteceu. Que o Funcap, na verdade, é um assunto que era para ser aberto a uma discussão mais ampla a respeito disso. Se fosse uma cidade com a Câmara de Veadores séria, nós tínhamos que abrir essa questão do Funcap e fazer uma discussão mais séria. Agora, o diário, eu parabenizo aqui o Luiz Milha e todos os funcionários, já pela leitura que eles fizeram naquele dia da votação do projeto da Câmara, entendeu? Então, numa cidade onde 97% da imprensa é comprada, tem poucas, são raríssimas exceções aqui, sabe, Delfino? Então, quando acontece uma coisa dessa, realmente você tem que tirar o chapéu para o camarada da isenção do jornal dele. Então, alguns jornais que, igual o T, é o jornal, o trei itabirano, o jornal Impacto e o diário de Itabira, fez uma leitura maravilhosa naquele evento lá, e que a questão do Funcap é uma questão muito mais séria do que isso e tinha que ser discutido, assim, com mais responsabilidade. Então, o diário fez uma leitura, assim, sensacional e de maneira imparcial. 12 horas, 30 minutos. É exemplo que devia ser seguido, porque, realmente, esse negócio de ficar puxando o saco, bajulando. Não, aliás, Delfino, tem um radialista aqui, ele escreve uma coluna no diário, bicho. Dá tristeza se olhar o cara, sabe, porque ele tem uma visão crítica, até aí eu dou os parabéns para ele. Ele critica o pessoal lá em Brasília, mas é uma coisa fenomenal. Agora, aqui acontece de baia da barba dele, ele não consegue ver. É porque ele não vê, eu fico preocupado lá em Brasília. Ele tem a vista alta demais, que ele enxerga lá em Brasília, de baia da barba dele, que ele não enxerga. É como diz o senhor, a sujeira dele, ele põe para debaixo do tapete, para ficar olhando a sujeira dos outros lá, né? O cara, bajulador de mão cheia. E a emissora dele, tem um alcance bravo. A emissora dele tem um alcance. Você vai lá para o São Domingo do Prato, está fora, igual foi lá esse nosso irmão, o tempo está pegando, aí o cara faz uma crítica contundente. Não, eu não estou criticando a crítica dele, não estou criticando o modo dele fazer. É que ele enxerga o tempo lá em Brasília e aqui, ele não vê, bicho. Absurdo, né? Nossa, eu nunca vi, não tem isso. A gente fica sem explicar, sem entender porquê, né? Com um cara de grande visão assim, uma visão até muito estendida, por sinal. Não conseguia ver o que acontece debaixo do nariz dele. Vamos embora, Delfi? Está na hora, né? Está na hora, não está? Vamos estar convidando nossos ouvintes aqui para a próxima segunda-feira, estarmos aqui de novo, se Deus assim nos permitir, nessa mesma emissora. E levando esse programa, que é um programa de informação especializado no servidor público, mas que não deixa de ser um programa social também, que a gente nunca fugiu dessa pauta. Então, eu quero aqui estar convidando as pessoas para estar com a agenda na próxima segunda-feira e desejando uma boa tarde a toda a comunidade estabilana. Tchau, gente. Delfi, por exemplo, eu quero deixar também o meu convite, né? Para as pessoas estarem conosco e falando mais uma vez o que você falou. Aqui nós vamos discutir o problema da comunidade.